A gordura no fígado é um problema muito grave de saúde mundial. Grande parte da população está com esse problema. Você está com esse problema? Se você estiver ou mesmo se você não estiver, pode estar correndo o risco de estar com gordura no teu fígado. Assiste esse vídeo que nesse vídeo você vai ver cinco hábitos e soluções muito importantes para você resolver o problema da gordura guardada no fígado. Dissolver essa gordura. Fica aqui até o final. Não perde. São cinco hábitos muito simples, dicas muito simples que vão ajudar você a melhorar a gordura do teu fígado. Eu sou Marco Manelau, sou médico, pesquisador, sou cientista e estou aqui neste vídeo que está começando agora. Agora, você precisa aproveitar a oportunidade de assistir esse vídeo até o final para ver essas cinco dicas muito simples que podem livrar você desse problema tão sério que é a gordura no fígado, que muitas vezes é negligenciado porque não dá nenhum sintoma, parece que está tudo bem, mas essa gordura no fígado pode estar guardando aí por trás muitos problemas crônicos como inflamação crônica e abrir as portas para várias doenças no futuro. Então, aproveita a oportunidade de assistir esse vídeo e colocar em prática aquilo que eu vou falar. Gente, sem mais delongas, vamos agora para o conteúdo do vídeo que é muito importante. A gordura no fígado é um problema muito sério de saúde pública porque ela se alastra silenciosamente no mundo inteiro e ela se deve a um fator muito simples, o consumo exagerado de carboidratos. Isso inclui açúcar branco refinado, nas suas formas mais deliciosas como sorvetes, pudins, doces, bolos, confeitos, balas, chicletes, tudo enfim que leva açúcar. Todos os produtos industrializados que são feitos com açúcar. Então, tudo isso, gente, é um conjunto de fatores que levam você, desde pequenininho, a comer muito carboidrato. Isso vai ao longo do tempo prejudicando o teu metabolismo. O consumo excessivo de carboidrato faz com que o fígado comece a fabricar muita gordura. Eu vou explicar direitinho como é que isso acontece para você. Presta atenção, o fígado é uma grande usina, um grande laboratório que tem no corpo da gente. Ele é capaz de transformar proteína em gordura, gordura em proteína, gordura em glicose, glicose em gordura. E o que acontece é o seguinte, quando você consome muito carboidrato, ao longo de muitos anos, a tua insulina, que é um hormônio muito importante no corpo da gente, fica muito alta. Porque quando você coloca muita glicose no teu sangue, não pode ficar muita glicose no sangue, o teu organismo precisa colocar essa glicose dentro da célula e não circulando no sangue. E quem abre essa portinha da célula, na membrana dela, para entrar a glicose, é esse hormônio que é produzido pelo pâncreas, que chama-se insulina, que é uma proteína na verdade. Esse hormônio vai responder, na realidade, o pâncreas vai produzir mais ou menos insulina, a depender da quantidade de glicose que tem no teu sangue. Então se a tua glicose sobe muito, a insulina vai subir junto, para pegar essa glicose toda e colocar dentro da célula e tirar esse excesso do sangue. Então você come muito carboidrato, a tua glicose vai tendendo a ir para 150, 160, nesse tempo a insulina vai chegando e vai tirando e aí ela vai voltando para 120, 110, 100. Então é mais ou menos assim que acontece. Quando você tem uma insulina muito alta, esse excesso de glicose lá no fígado, a insulina vai dar uma mensagem para o teu fígado, para as células do fígado. Sabe qual é essa mensagem, gente? É assim ó, fabrica gordura, pega esse carboidrato, esse açúcar e transforma ele em gordura. E é isso que o fígado faz, o fígado é obediente. A insulina chega e diz assim, fabrica gordura. Aí o fígado pega todo o excesso de carboidrato, que nós não podemos armazenar, nós não guardamos carboidrato, nós usamos. E aí pega esse carboidrato e guarda na forma de gordura, transforma a glicose em triglicerídeo, que é a gordura. E aí o fígado vai empacotar essa gordura e enviar ela para um lugar que você não gosta muito, que é por aqui, a tua barriga, entendeu? Para poder fazer bucho, culote, pelanca, tudo que você não gosta. Ou seja, faz você engordar. O que engorda é comer muito carboidrato. Todo mundo sabe disso, né gente? Porque o fígado transforma em gordura e manda essa gordura para o tecido gorduroso. Só que isso não acontece totalmente. Porque é tanta gordura que o fígado fabrica, que ele não consegue empacotar e enviar. E essa gordura vai ficando acumulada lá no fígado. Lá no hepatócito, que é a célula do fígado dentro dele, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. O fígado poderia usar essa glicose como combustível, queimá-la. Só que ele não faz porque as mitocôndrias do fígado também estão dentro. Meio que abaladas, meio que danificadas. O fígado tem mitocôndrias, que são essas organelas que tem dentro da célula, no citoplasma da célula, do hepatócito da célula do fígado. Então o que acontece? Essas mitocôndrias vão danificadas pelo excesso de toxinas. Gordura trans faz isso. Vai fazer com que você tenha também uma facilidade maior de acumular essa gordura lá dentro do fígado. Lembra, estetose hepática não é só pelo acúmulo de carboidrato, que gera gordura. É também por uma refeição diária intoxicada. Comida muito industrializada, cheia de toxinas. Isso é um fato muito importante. A comida está cheia de toxina. A comida está intoxicada e o fígado, as mitocôndrias do fígado são agredidas constantemente. E se a mitocôndria do fígado está ruim, o fígado vai tender a acumular gordura. Isso aí inclusive foi tema de pesquisas científicas. Todo paciente que tem estetose hepática, as mitocôndrias do fígado estão mais ou menos. Não estão trabalhando de 100%. Então você vê aí, isso é a causa da estetose hepática. E que não é só nas pessoas que estão obesas, mas também pessoas magras têm. Porque isso depende do consumo de carboidrato e do consumo de alimentação tóxica. Essas são as duas causas básicas. E estetose hepática, que é gordura no fígado, dá sintomas? Mas não. É totalmente silenciosa. O fígado está inflamado, mas ele não dói. Você sabia que o fígado não dói? Ele é um tecido do corpo da gente que não dói. Entendeu? Muita gente fala, estou com dor no fígado. Não é no fígado, é no intestino. Isso é confusão. Não é no fígado. O fígado não dói a não ser quando você tem uma inflamação na cápsula de glisson. Que é por fora. É outra história. São condições bem raras. O fígado não dói nem quando está com hepatite. Já imaginasse se o fígado doesse, a pessoa com hepatite ia realmente sofrer bastante. Graças a Deus, Deus fez a coisa certa. Então, o fígado não dói. Então, essa doença fica silenciosa. E no futuro, se você deixar, não ligar, ficar com essa estetose lá, não fizer absolutamente nada, você pode ter no futuro, pode ter, não quer dizer que sempre vai ter não, mas pode ter uma cirrose. E uma degeneração mesmo do tecido hepático. Mas, se você tem um fígado gorduroso e tem estetose hepática, você vai estar com síndrome metabólica. E a chance de você ter doenças crônicas é muito maior. Doenças como diabetes, hipertensão, infartos e AVCs. Então, não é coisa muito boa de você ficar tendo não. Então, vamos limpar esse fígado. Um fígado inflamado, cheio de estetose, não vai funcionar igual a se ele estivesse sem inflamação. Então, o fígado funciona mais ou menos, meia boca, não está no ápice do seu funcionamento. Então, isso não é legal para a saúde, de qualquer jeito. O ideal é que os nossos órgãos estejam funcionando a 100% da capacidade deles. E um fígado com estetose não vai funcionar assim. Bem, então, como dissolver gordura do fígado? Vamos lá. Como a gente vai dissolver gordura do fígado? Em primeiro lugar, existe um hábito que faz isso de uma maneira espetacular. O jejum diário matinal. Gente, eu recebi uma paciente no meu consultório, há muitos anos atrás. Ela chegou no consultório e mostrou. Doutor, olha esse ultrassom. Foi há um ano atrás. Eu peguei o ultrassom, estetose hepática moderada, grau 2. Já é grande, tá? E ela falou, olha esse outro que eu fiz agora. Não tinha nenhum sinal de estetose hepática. Ou seja, ela estava curada da estetose hepática. Ela chegou no consultório já falando isso. E eu perguntei, o que foi que você fez? Eu fiz jejum todos os dias, doutor. Diário, matinal. Eu só comia meio dia, 11 horas, meio dia. Eu não tomava café da manhã. Passei um ano fazendo isso. E ela se curou da estetose hepática. E tem explicação para isso. Isso é vero, tá? Porque quando você faz o jejum intermitente, todo dia, o jejum diário e matinal, o que vai acontecer? Você vai baixar a sua insulina e vai aumentar o seu glucagon, que é um outro hormônio fabricado pelo fígado, pelas células alfa. Quando o glucagon aumenta e a insulina baixa, o teu fígado, em vez de fabricar gordura, ele vai ser estimulado a queimar gordura. Então, olha aí. Foi isso que aconteceu. Queimou a gordura, dissolveu a gordura que estava guardada no fígado. Então, o jejum, ele é um remédio salutar fantástico para gordura no fígado. Começa a praticar. E se você fizer exercício físico, que é o segundo ponto aí, a segunda dica, vai melhorar mais ainda. Os exercícios físicos, a atividade física diária, vai ajudar a eliminar a estetose hepática. Porque quando você faz atividade física todos os dias, a sua insulina também vai baixar. Tudo envolve a insulina, minha gente. Tudo. Essa questão da estetose hepática tem a ver com a insulina e a resistência à insulina. Que é a dificuldade da insulina agir no corpo da gente. Então, exercício físico vai aumentar a sensibilidade à insulina. O corpo vai ficar mais sensível, menos resistente a ela. A insulina vai agir melhor e aí você vai ter uma queima melhor dessa gordura. Porque vai ter menos insulina para dizer para o fígado mandar fabricar gordura. A partir de carboidrato. Terceira dica, você pode usar um suplemento. Este é um suplemento. É a terceira dica. Chamado colina. Colina. Você pode fazer em conjunto com o Minositol. Aí na internet vende colina à vontade. Em qualquer farmácia de manipulação faz. Você consumindo a colina, o que vai acontecer? Ela é uma substância que promove a queima de gordura no fígado. Então, a colina vai estimular o fígado a queimar gordura em vez de fabricar gordura. Então, colina é um suplemento queimador de gordura. A gente chama de lipotrófico. E além disso, a colina também de quebra vai te ajudar, né? Porque melhora a memória. Se está com a boca seca, com os olhos secos, vai melhorar. Porque a colina vai aumentar o sistema parassimpático. E vai melhorar a quantidade de saliva na boca. E também de lágrima para lubrificar os olhos. Quem tem olho seco é uma excelente dica fazer o uso da colina como suplemento. Então, são três dicas maravilhosas. Porque não fazem bem somente para essa questão da gordura no fígado. Fazem bem para a sua saúde como um todo. Então, jejum, exercícios físicos, atividade física, uso da colina, a terceira dica. E agora vamos para a quarta dica. Alcachofra. Já ouviu falar? Ah, qualquer farmácia vende. Alcachofra é uma planta medicinal excelente para o fígado. Ela vai estimular a regeneração dos hepatócitos. E ela vai limpar essa gordura do fígado. Ela vai mandar o fígado parar de fabricar gordura. E vai mandar o fígado queimar e expulsar a gordura. Alcachofra, ela vai aumentar a produção da bile. Quando o fígado aumenta a produção da bile, que é esse líquido que ele produz e manda para a vesícula, o que é que vai acontecer? Você, junto com essa bile, vai gordura. Essa gordura que está guardada dentro do fígado. Acumulada na forma de esteatose. Então, alcachofra ajuda a melhorar os sintomas de esteatose hepática. Quem gosta de baixar o colesterol, baixa o colesterol. Então, gente, é tudo de bom para o teu fígado, tá? Então, eu super recomendo. Tem aí o pessoal da Herbal Foods que vende. Quem for no site do Herbal Foods, vai comprar alcachofra já na forma de tintura. Em qualquer farmácia vende, tá? A quinta dica, gente, para você, que essa dica aí fecha esse vídeo com chave de ouro, um vídeo maravilhoso, fantástico, é você fazer uma dieta low carb. O que é que quer dizer isso? Uma dieta de baixo carboidrato. Comer pouco carboidrato. Tirar açúcar, tirar pão, tá? E comer uma dieta low carb. Tá cheio de dieta low carb aí na internet. Tem o curso do Chef Zeca, low carb, que eu fiz com ele. Participa desse curso aí. Entra no canal do Chef Zeca e vê o curso, tá? Que é um curso low carb. De dieta low carb. Porque tem várias receitas low carb maravilhosas, tá? E aí você vai ter a dieta low carb de baixo carboidrato. Tirar açúcar, tirar pão. E aí você vai ver o milagre acontecer. A tua esteatose vai diminuir. E se fizer as cinco dicas, nossa senhora! É mão na roda. Vai ficar em... Talvez em menos de um ano, como essa moça aí. Ou pelo menos em um ano você está livre dessa gordura aí. Tá? E está fazendo mal, porque está inflamando o teu fígado. A gordura no fígado inflama o fígado. Então não é interessante não, tá? Bem, então gente, essas eram as dicas do vídeo de hoje. Eu fico muito feliz com a tua participação aqui. E vou agora fazer uma pergunta. Você já fez algumas... Você já exercitou algumas dessas cinco dicas? Você tem gordura no fígado? Eu quero saber... Faz o teu comentário aqui embaixo. Fala se você já se curou de gordura no fígado. Fala se você usando essas dicas, você já se curou, se fez, se já se curou. Mostra pra gente. Põe o teu comentário aqui embaixo. Também, se você recentemente descobriu que tem gordura no fígado, fala pra gente aqui da tua experiência. Faz o teu comentário, faz a tua pergunta. Quero tua participação aqui nesse vídeo, tá? Aqui embaixo nos comentários, participa. Gente, outra coisa importante. Dá o joinha. Ajuda a gente. Também se inscreve no canal. Se você olhar aí embaixo agora e tiver escrito inscrever-se, se inscreve no canal porque você não está inscrito ainda. Ajuda a gente. E outra coisa importantíssima. Compartilhe esse vídeo. Nós aqui do canal precisamos que você faça isso. Compartilhe esse vídeo agora. Porque é um vídeo muito importante. Essas cinco dicas aqui podem ajudar na saúde das pessoas que você ama. Manda agora pra elas. Porque de repente se fizer um ou duas já vai ajudar. Não é? Então, compartilhe esse vídeo agora. Ajuda a gente. Que com certeza você vai estar distribuindo saúde pras pessoas. Gente, obrigado pela participação. Tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe vocês com muita paz, com muita saúde. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau.